Eu sou a favor da legalização por duas questões. A primeira delas é uma questão de saúde pública, os abortos eles acontecem sim, e quanto mais clandestinos, quanto mais pobres forem as mulheres, mais o risco de morte, mais elas morrem. Então a gente precisa legalizar para que eles sejam feitos de forma segura, para que as mulheres tenham o direito de escolher e de viver, acima de tudo. A segunda questão é porque até três meses de gravidez não tem cérebro, não tem sentimento, então não é uma vida. Então a mulher tem o direito de decidir sim o que ela quer fazer com o corpo dela, o que ela quer fazer com o futuro dela até esse período de tempo. E ela precisa ser assegurada de que ela não vai morrer. Eu sou a favor da legalização do aborto, porque assim como em muitos recursos da vida, a mulher ela tem sim o direito de escolher o que ela pode fazer com o corpo dela, o que ela vai fazer com o corpo dela. E principalmente num momento tão delicado como esse, é importante o Estado estar a favor da mulher. Então promover os recursos corretos para que ela possa decidir se ela quer ou não abortar, se ela quer ter o filho ou não. Então o Estado deve sim estar a favor da mulher e a mulher deve ter o direito de escolha sempre. E eu não sou a favor nem contra, eu acho que as pessoas são livres para fazer o que quiserem. Eu sou a favor do aborto, porque eu acredito que uma mulher não deve ser obrigada a ter um filho quando ela não tem condições ou psicológicas ou financeiras de criar essa criança. Acho que a mulher tem que ser dona do corpo dela e fazer o que ela bem entender dentro dos primeiros três meses de gravidez, quando possível. Eu sou contra o aborto, porque é uma vida que é tirada, né? A pessoa tem que pensar bem antes de fazer. Eu sou uma pessoa que eu acho que a gente tem que ter mais responsabilidade nos nossos atos. Então se acontecer da pessoa não saber quais são os processos que ela tem que cumprir durante o ato que ela está executando, eu acho que ela tem que se informar melhor. O que está faltando é melhor informação, onde as pessoas usam uma pílula do dia seguinte muito indiscriminadamente, tomando anticoncepcional, que isso pode acarretar. Não é apenas uma gravidez ou não. É o perigo de ter uma doença sexualmente transmissível. Então é uma inconsequência achar que interromper uma gravidez é a solução para a vida dela. Então é a responsabilidade do ato que ela está fazendo. Na verdade, eu sou a favor do aborto, porque um filho não pode ser gerado inconsequentemente. Obrigado. Obrigado.